Comando-geral Pentele desarmou na membro polícia inicial TET, nebejala pistola taruto e a centro votação Santa Cruz dele. Incidente ne acontece, bem rira membro polícia refere a segura e a segurança baileção e a centro votação IDA e a área Santa Cruz nia e a loram terça-feira, semana 9. Bem rira, incidente ne acontece, membro sira nebea segura segurança e centro votação informa que das, comando operação nacional, rodefote e medidas. Também, comando-geral Pentele desarmou na membro polícia inicial TET, nebejala pistola taruto e a centro votação Santa Cruz nia e a loram terça-feira, semana 9. Acontecimento idane, e tem membro sira nebea segura segurança e a centro votação informa que das, mais centro operação nacional, no Rússi, acontecimento idane, e tem escorra nia e o centro votação, no membro nia e destacado e a unidade e o serviço idane nia comando rolando medidas imediata, descuido. O maio ira nia não dar cidadão baile, ato exerce nia direito, depois, lá espera, fila fali mai, ato, assegura, não descarrega, ato fila fali ba, nia, nar, fatim, macbé, boate nia, lá espera. Sansão, não sei que das, desarmado, não se mete para o processo disciplinar. O comando geral Peneteli, o comando, unidade pessoal, polícia, bolona membro segurança pessoal, nem me usa roupa civil ou armas, onde assegura segurança para o conselheiro máximo partido conto, José dos Santos, na imorribocar. Também, membro refere, lá tudo nia profissionalismo, onde lorino usa armas, tuir normas, organização, procedimento. O membro mesmo utiliza sala, no latudo nia profissionalismo, utilizamos no procedura, não usa armas, se não se mete para o processo de investigação, ou, ia, unidade, liru-se, justiça. Também, e está reino, e a medida, sasão, sei. Mais bem, orientação, sua excelência, comandante geral da Peneteli, clara, não, não temos normas, organização, procedimento. Ou, isso, ator, lori, não usa armas. Antes, né, Fundação Marrem Moço, suba comando geral Peneteli, o Ministério Interior, a toda da fila, membro refere, onde submete-me a investigação, ter normas, organização, procedimento Peneteli, Nian. Juvenal da Silva, RTTL.